Não tinha telefone Então chegou o telefone lá Pro 911, né? Lá nos Estados Unidos Aí Aí tinha um homem Pai, uma das crianças Que viram morar Do pertinho, dois parceirões depois Ele ia vir Quer subir também? E saiu correndo desesperado Aí foi aquele fogo E a professora Socorre, me ajude Ajuda, enquanto o céu está pegando fogo na escola Aí o homem era robusto Mas o homem era forte, né? E era dois andares do prédio O homem forte Tinha confiança nele Quando as crianças pularam E de uma a outra elas foram pulando A criança que vai ficar aqui é meu filho É o Michel, você vai falar a barra comigo Pula, vem primeiro, vai Vamos salvar de novo Eu só venho com tudo, né? E os filhos vão pra casa Atenção ao meu filho Agora todo mundo gritando Pula, Michel, vai lá, vai Pula, Michel, vai lá Pula, Michel, vem Eu te seguro, Michel, vem Pula Pula, Michel, vem Vem, vem Tem o chão de braço aberto Pra te salvar, Michel Pula, Michel Pula E Michel morreu carbonizado Michel Michel morreu carbonizado Ele se foi Adelian, o que isso tem a ver com a palestra? Primeiro momento Jesus está batendo na sua porta Ele está de braço aberto Foi pra isso que ele moveu na cruz Ele moveu de braço aberto Pra abraçar cada um de nós E a nossa vida É um estende A nossa vida tem constantes queimaduras Tem constantes provações E a gente passa por isso Dia a dia Jesus está lá de braço aberto Pula, meu filho Pula, Michel Eu te seguro Confir em mim Pula, meu filho Tenha ousadia Pula Vai, cara Pula E a gente vai Apulando de mão Apulando de mão Aí fica aquele medrozinho, né? Não, senhor Eu tenho medo, senhor Não, senhor Mas eu vou Mas eu vou ficar segurando Pelo meu cinto, senhor Qualquer coisinha, senhor Volto Vai, beleza? Não Não Eu não vou E acaba morrendo E a pessoa morre A pessoa que não tem Cristo É uma pessoa nova Eu tenho medo de dizer isso Não, não A pessoa que não tem Jesus Cristo Fica carbonizada E mata aquele pecado Então o que é que isso tem a ver? Jesus Cristo está de braço aberto Pedindo para cada um de vocês Vocês se pulem Soltem esse carro Que vocês estão segurando Solta esse cinto Que vocês estão segurando A gente está batendo Escuta, meu filho Vem Vem que eu estou te chamando Vem Quem somos nós Para a mão Para não aceitar A chamada de carrega Está terminando Eu poderia Todo mundo viesse para cá Todo mundo viesse para cá Olá, pessoal Por favor Olá, pessoal Olá, pessoal Pode ficar aí mesmo Para quem serviu Para quem serviu o encontrão Se a gente não sai de aqui Para quem serviu o encontrão Se a gente pulou aqui Eu quero dar para vocês Eu quero que vocês tenham consciência E que guardem Não precisa guardar todos os palestros Guardem apenas um pouquinho Tá bom? Tem mais tempo não Se pudesse Eu te amo Amém? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.